É realizado nesta quinta-feira em Governador Valadares, um treinamento voltado aos profissionais atuantes na defesa civil. O objetivo é capacitar os gestores com a aproximação do período chuvoso que se acentua nos meses finais do ano. A reportagem está aqui, pode balançar. Foi realizado na manhã desta quinta-feira em Governador Valadares um workshop para estudo do plano de ação de emergência de barragens da usina hidrelétrica Baguari, em casos de enchentes e desastres. O principal objetivo é trabalhar planos de contingências e planos emergenciais. Esse é um projeto que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil tem em parceria com o Comitê Brasileiro de Barragens e a ideia é justamente trazer os envolvidos tanto por parte do poder público quanto por parte dos empreendimentos de barragens para que possam conjuntamente trabalhar nos planos de contingência e nos planos emergenciais previstos em lei para as barragens. Participam do evento mais de dez instituições, representantes de vários locais. Durante o workshop, os participantes estudam o plano de ação de emergência, analisam as principais áreas que podem ser impactadas e buscam a melhor opção para agir de maneira rápida e eficiente. Aqui nesse evento são formados grupos de trabalhos mistos, compostos por integrantes de todos os lados envolvidos e é feito um estudo do plano de ação de emergência da barragem e há um debate e uma construção coletiva do que vem a ser o plano de contingência para a mobilização do aparato público numa eventual emergência de barragem. O superintendente de gestão de riscos de desastres destaca o quanto esta capacitação é importante. É muito importante que no momento dessa capacitação, os agentes envolvidos tenham a convicção de que o plano tem que ser um plano que funcione no cenário de desastres, então ele tem que ser exaustivamente debatido, ele tem que ser testado para que no momento da crise ele possa realmente fornecer essas respostas. A barragem fica a aproximadamente 30 quilômetros de governador Valadares. De acordo com o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, José Bernardino, o local é seguro, a população pode ficar despreocupada. Visualmente não há nenhuma questão a ser levantada. Normalmente os problemas surgem, por exemplo, numa barragem de terra, se houver uma mancha, por exemplo, no talude de Jusante, significa que está passando água, está passando água, a água pode passar realmente, mas a hora que ela aparece em um talude de Jusante da barragem, você tem que tomar providência lá, nós temos um talude muito bem construído, muito bem vegetado, tem inclusive irrigação, então não há nenhum fato que me chamou a atenção. Luiz Gustavo é o responsável técnico pela barragem. Ele ressalta que são realizados vários procedimentos que garantem que o local está seguro. Esse evento tem uma grande importância, ele vem cumprir o objetivo 11 do ADS, lá da ONU, o objetivo de desenvolvimento sustentável, que é comunidades e cidades sustentáveis. O que é isso? Não adianta eu saber que a barragem é segura, não adianta eu saber que a gente faz um trabalho sério. Precisa a comunidade saber disso. Então esse evento é uma forma da gente mostrar isso para a comunidade. Patrick Escopel é chefe da 4ª Regional de Proteção em Defesa Civil. Ele veio do Espírito Santo para participar do workshop. Se recorda da última ação, quando a barragem de Mariana se rompeu. Nós tivemos várias ações junto às comunidades, como a questão do exaurimento hídrico, prover essa solução de abastecimento de água para as comunidades e vários municípios atingidos. Basicamente esse foi o atendimento no Estado do Espírito Santo. A importância é justamente construir procedimentos, padrões de atuação em caso de desastres, como tivemos recentemente, e fazer com que a nossa resposta à comunidade seja mais efetiva. A Adelson Ferreira, diretor da Defesa Civil de Governador Valadares, destaca que com o workshop é possível melhorar os planos de ação do município. Nós estamos melhorando as nossas ações no atendimento à nossa comunidade em casos de desastres. No caso de Valadares, o que mais nos atinge é a questão das cheias do Rio Doce. Então o Planco, ele nos permite melhorar as ações de atendimento à comunidade atingida. O diretor de Defesa Civil ainda deixa uma orientação para a população. A preocupação nossa é com os fake news. É barragem explodindo, é com porta sendo aberta, que não é fato. É sirene que tocou, né? Então assim, não acreditar em fake news. Busque os canais competentes, a imprensa séria, e ouçam os comunicados da Defesa Civil, que será muito bem trabalhado para que não haja confusão com as fake news. É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.